Jogo de bola! Obrigada! Obrigada! Linda! Ó, assim a gente ganha o caldeiro do Hulk mole! Agora aqui, cadê o Caio pra compartilhar a alegria da banda? Oi! Sorriso bonito, posso saber o motivo? Por sua causa que não é, né, Caio? Marina! Tinha que ser esse motivo, só podia. Marina, é desfeita não ficar com presente, sabia? E eu não vou jogar fora essa grana que eu gastei. E quando eu ouvi o policial dizendo no rádio que tinham resgatado os meus pais, eu não acreditei. Eu tô indo viajar hoje mesmo. Não aguento esperar nem mais um dia. Poxa, Marina, tô muito feliz com o que você tá me contando. É, né, eu mais do que ninguém sei a falta que você sente do seu pai e da sua mãe. É. Mas, que cara é essa então? Você não ficou feliz por mim? Não, claro que eu fiquei feliz. Não é isso não, Marina, é que... Aquela coisa, né, você vai viajar sozinha, eu fico meio preocupado também. Ai, mas não precisa ficar preocupado não, tá? Vai dar tudo certo, você vai ver. Eu até queria chamar a Tia Juliana pra ir junto, mas ela tá cheia de problema, pra resolver não vai poder. Aí, eu resolvi fazer uma surpresa. Imagina, Luciano, imagina só quando eu aparecer aqui com os meus pais, a cara dela. Imagina a cara dela quando eu descobri que você sumiu, né? É, Luciano. Para. Vai dar tudo certo, você vai ver. Assim que eu chegar lá, eu ligo pra avisar que tá tudo bem, tá? E pra Tia Juliana e os meninos também ouvirem a voz dos meus pais. Poxa, se eu pudesse, eu ia com você. Eu ia adorar. Mas eu prefiro saber que você tá aqui, se cuidando. Será que eu posso ficar tranquila? Pode, pode. Hoje mesmo eu entro no hospital. Que bom. E logo, logo eu venho te visitar, tá? E eu, a dona Irassemi e o seu jogo. Poxa, Marina, eu não vou ficar com saudade de você. Ah, eu também. Mas ó... Quando eu voltar, a gente vai ter todo o tempo do mundo. Tá bom. Eu mudei por você, mas não quis sofrer por ser tão leal pra mim. Gente, mas é simples. É só entrar no site do Olho Minha Banda e votar. Ó, mais um voto pra quadribanda. Ainda é pouco, ainda é pouco. Assim, a gente não vai conseguir chamar a atenção do Luciano Huck. Tem que pedir pra galera votar, gente. É porque tem muita banda, mano. Tudo bem que a gente tem o melhor baixista, mas precisa demais pra chamar a atenção dele. Ó, o Caio é o marreto, mas ele tá certo, gente. A gente precisa fazer um vídeo inovador, mano. Peraí, peraí. Peraí, eu tive uma ideia. Aí, se liga galera. O que vocês acham? A gente tem que criar um vídeo viral. Vídeo viral? Vídeo viral, vídeo viral. Você sabe o que é? Vídeo viral é aqueles vídeos que se espalham, viram febre na internet da noite pro dia. A ideia é maneira, a ideia é boa. Mas que vídeo, hein, Gênio? Não, peraí, peraí. Eu já não sei. Dei a ideia, agora me ajuda a desenvolver aí, né, rapaziada? Vamos lá. Não queima a ideia não, porque vídeo viral funciona e funciona muito bem. Vamos lá, galera. Vamos botar a imaginação pra funcionar. Foco aqui, vamos focar. É, Luciano. Seja o que Deus quiser. Alô? Luciano. Ai, graças a Deus, eu te encontrei. Eu liguei na casa da dona Olga, eu não consegui falar com ninguém. Eu tinha um telefone daí, eu não tinha esse telefone, então eu... Alô? Dona Eracema? Dona Eracema, fala mais alto que tá horrível a ligação. Alô? Olha, não tá dando pra falar muito. Eu só queria que você avisasse aos meus filhos que eu e o João conseguimos fugir. A gente tá livre. Fala pra eles que o pior é que a gente vai fugir. O pior já passou. O João tá ferido, mas... É o quê? É o quê? Fugiram? Alô? Fala pra Marina que eu ouvi o recado dela todos os dias no rádio. E que foi isso que me deu força pra continuar. Fala pra ela que eu a amo muito. E que logo, logo a gente vai... Alô? Alô? Dona Eracema? Alô? Alô? Que estranho. Dona Eracema e o seu João fugiram, mano. Mas o policial ligou pra Marina dizendo... Uma cilada. A Marina caiu numa cilada. A Marina caiu numa cilada. Embr A Marina caiu numa cilada. Obrigado.